Bia Cantão Não esperava a mesma boca que ouvi Te amo, ouvi, te odeio Saí desesperada, atravessei a rua No sinal vermelho Quase fui atropelada Depois do susto que passei Caiu a ficha Com você não vale mais Que a minha vida Não confiou em mim Disparando palavrões Me expulsou, desconheci você E os flashes do seu descontrole Ficaram na mente Não teve traição Perdeu com o ciuminho Quando a cabeça não pesa O coração sofre e acaba ferido Não teve traição Perdeu com o ciuminho Quando a cabeça não pesa O coração sofre e acaba ferido Se não mudar Vai continuar Sozinho Oh 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 Você não vale mais que a minha vida Não confiou em mim Disparando palavras mesmo Sou desconhecido você E os flashes do seu descontrole Ficaram na mente Não teve traição Perdeu pro ciuminho Quando a cabeça não pesa O coração sofre e acaba ferido Não teve traição Perdeu pro ciuminho Quando a cabeça não pesa O coração sofre e acaba ferido Se não mudar vai continuar sozinho Quando a cabeça não pesa O coração sofre e acaba ferido Perdeu pro ciuminho O coração sofre e acaba ferido O coração sofre e acaba ferido Silêncio O coração sofre e acaba ferido Obrigado.